Opa, e aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e eu venho trazer esse videozinho, pessoal, um videozinho especial aí, uma coisinha rápida pra vocês, só uma informação bem legal, vocês só tem a ganhar com o que eu vou falar agora pra vocês. Aqui no canal, pra quem não sabe, as miniaturas, ou seja, aquelas imagenzinhas que aparecem antes do vídeo começar, que você tem uma ideia do que vai sair no vídeo, qual série que se trata, aquela história toda, ela é feita pelo meu amigo Eberton, uma pessoa que eu construí dentro desse mundo do YouTube, uma amizade que a gente acabou forjando aqui por conta da internet, é um amigo meu, uma pessoa muito especial, muito gente boa, a gente tem inclusive o canal dele, o EPM, o link tá na descrição, é sobre isso que a gente tá falando aqui, e inclusive nós gravamos juntos dos vídeos mais interessantes aqui do canal, que é analisando o time de futebol no Futebol Manager, tá na descrição também o vídeo, é só você clicar aí e você dá uma acompanhada pra você saber mais ou menos como é que ele trabalha. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque o Eberton voltou a fazer vídeo pessoal, uma pessoa especial, e tá fazendo uma série de Futebol Manager muito legal com a Inter de Milão, Então é o primeiro início dessa volta dele, desse novo trabalho dele, é um trabalho muito bom, por isso que eu tô aqui falando pra vocês, porque eu acho que vocês só tem a ganhar, porque é um trabalho muito legal, vale a pena dar uma conferida lá, vale a pena você clicar, você que gosta de acompanhar o Futebol Manager, Que eu sei que tem muita gente aqui que gosta de ver as séries do Overhapton, as séries do Milão, né, aqui no canal que gostam, e que gostam mesmo desse jogo lá, ele trata, inclusive com uma outra temática, com uma outra forma, né, de acompanhar a série, De um outro formato, que provavelmente você que quer aprender a jogar o jogo, pode até aprender mais ainda, se você observar ele lá jogando, ele vai dar bastante dicas, ele também vai trará algumas coisas aí diferentes, relacionadas a esse jogo, que eu sei que vocês gostam bastante. E com isso, é, e também vou aproveitar também pra falar também, deixar também o link da descrição da Twitch dele, que ele também grava vídeos lá na Twitch, também traz um conteúdo também bem legal, vale a pena vocês darem também uma conferida, Eu faço essa convocação aí, pra vocês pelo menos darem uma olhada lá, conferirem, eu sei que vocês não vão se arrepender, e com certeza vocês vão acrescentar aí mais um novo canal, Pra poder acompanhar aí vídeos do Futebol Manager com boa qualidade, com bom trabalho, com bom trabalho de gameplay, com bom trabalho de vídeo, de gravação e tudo mais, entendeu, com cuidado na mensagem que é passada, Isso tudo é muito importante, eu acho que vocês só tem a ganhar com isso, mais uma vez, repitem. Então é só isso que eu queria falar pra vocês, né, e também vou lembrar também que tem também, óbvio, meu canal na Twitch, pra quem não sabe, Minhas redes sociais também estão todas aí na descrição, mas dá uma conferida, o foco aqui é você dar uma conferida no EP Manager, Mais uma vez tá de volta aí no meu canal, parceiro, gente boa demais, pessoal, aquele super abraço e até mais, tchau, tchau.